Olá, crianças, como estão? Esperamos que venha. Bom, sou a professora Glória e eu, a professora Carol. Hoje vamos ensinar para vocês um jogo que se chama Bola no Ar. Esse jogo nos ensina a importância da atenção, porque sem atenção a bola cai. E quando você vai atravessar a rua? Tem que prestar atenção, não tem? Quando a mamãe dá uma tarefa para você passar em casa, também tem que prestar atenção. No nosso dia a dia, a gente sempre tem que estar prestando atenção nas coisas, vivendo o momento presente. Isso mesmo. E essa atividade vai nos ensinar essa atenção. Mas como? Vocês vão jogar bola no ar e bater uma pauta. Na casa de vocês, vocês vão marcar um percurso. Vocês vão a uma distância boa para fazer dentro de casa e colocar um sapato ou uma garrafa peste. Vocês vão jogando a bola para cima e batendo palma até chegar nesse ponto. Chegou no ponto? Voltou. Eu e a tia Glória vamos mostrar para vocês agora como se joga esse jogo. Vamos lá? E aí, crianças, gostaram da atividade? Esperamos que sim. Mandem vídeos nos mostrando como é que foi esse percurso para vocês em casa. E se vocês gostaram? Beijos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!